Uma semana de alegria e tristezas. Nós comemoramos tudo o que aconteceu no Money in the Bank, mas, Roberto, também lamentamos a passagem do inesquecível American Dream, Dusty Rhodes. Impressionante como marcou todos os super-actos da WWE, que estiveram presentes na homenagem à Dusty Rhodes. E agora, aqui em Connecticut, na sede da WWE, é impressionante a tristeza que se alastra pelos corredores da companhia. Mas o próprio Dusty Rhodes seria o primeiro a dizer que o show tem que continuar. E no Money in the Bank, ele chegou no topo do mundo. O guerreiro Sheamus subiu a escada, tirou a pasta do gancho e conquistou o contrato do Money in the Bank. Para muitos, Marconfar, uma grande surpresa. Sheamus foi muito bom no combate. Ele esperou a hora certa. Ele bateu bastante, principalmente no Neville, que foi o alvo preferido do Sheamus. E na hora certa, o guerreiro Celta subiu a escada e segurou o Money in the Bank. E certamente vai ser o futuro campeão da WWE. Não sei, só o tempo dirá. Agora, não podemos mais falar. Desta vez, Seth Rollins bateu o Dean Ambrose sem a ajuda de ninguém e permanece campeão mundial peso pesado da WWE. Completamente sozinho. É isso que repetia uma e outra vez o Seth Rollins depois de bater o Dean Ambrose. Um combate muito violento, Marco Alvaro. Cadeiras espatifadas para todos os lados. Também escadas. Realmente, os dois deram tudo que tinham dentro daquele combate, dentro daquele ringue. E o final, muito equilibrado, muito apertado. Por detalhe, o Seth Rollins venceu, mas venceu. Ele é o futuro e continua sendo o futuro e a cara da WWE. Parabéns, Seth Rollins. E nós tivemos um combate histórico entre o campeão dos Estados Unidos, John Cena, e o campeão do NXT, Kevin Owens. Mais uma vez, os dois fizeram a história no Money in the Bank. E dessa vez, o combate de ontem, a gente falou durante a transmissão, Marco Alvaro, vai ficar para a história, marcado como um dos grandes combates de todos os tempos. Realmente, o John Cena conseguiu a vitória, mas o Kevin Owens não perdeu. Ele foi tão grande quanto o John Cena. E no final, passou aquele recado de que não quer apertar a mão de ninguém. Deu uma verdadeira surra depois do combate em cima de John Cena. E aí, WWE? Envie as suas perguntas para a gente. Aqui mesmo, logo abaixo desse post. Como, por exemplo, na semana passada, o Danilo Cleif, do Rio de Janeiro, perguntou, Marco Alvaro, e a pergunta dele vale também essa semana. Quem é o verdadeiro grandalhão? O Ryback ou o Big Show? Olha, ele gosta de se intitular o grandalhão Ryback, mas pelo que nós vemos no Money in the Bank, o Big Show esteve ali a segundos de tirar o título intercontinental do Ryback. Portanto, atualmente, eu diria que o grandalhão é o Big Show. Continua sendo o Ryback o campeão, mas o Big Show realmente nocauteou o grandalhão. Você está convidado para curtir o Monday Night Raw daqui a pouco no Fox Sports.